Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League e hoje com um vídeo um pouco diferente. Gente, teve atualização hoje no jogo, uma atualização bem grande, era de 3GB se não me engano, pra quem é do PC pelo menos, e vamos ver o que é que mudou. A principal mudança foi a criação dos clubes, agora tem aqui na aba do Play pra você criar o seu próprio clube. Eu já dei uma olhada como é que é, aqui você coloca só tag, tá ligado? Se não me engano é no máximo aí 4 letras, então dá uma maneirada, vou colocar tipo VGBS. Aí o nome do clube, você coloca o que você quiser também, tá ligado? Vai HHH, tô com preguiça de botar o BBSS. Aí aqui você escolhe a cor primária do seu time, tipo, sei lá, um vermelho, e a cor secundária que é a cor do decalco, um branco aqui. Dá um exemplo. Aceitar, aí eu crio o meu clube, certo? Eu sou o hoster, eu sou o criador. Eu posso convidar os amigos, né, eu posso, tipo, adicionar as pessoas que eu quero, eu posso colocar aqui as notícias, tipo assim, oi, tá ligado? Aceitar, vai aparecer aqui, ó, oi, embaixo de news, é bem isso. Eu posso editar a cor do meu time também, se eu quiser, ó, atualmente tá assim, né, vermelho com branco, eu posso editar também. Eu posso renomear o clube, a tag e o nome dele, e eu posso cair fora do clube, tipo, excluir ele, tá ligado? Bom, como esse aqui foi só, por exemplo, eu já vou excluir meu clube, Disband Club, clicar aqui, Yes, e é isso aí, mano. E uma coisa que mudou também foi o seu nível no jogo. Eu, se eu não me engano, eu tava level 61 ou 62, e agora eu tô no 90, mano. Eu tô no 90, só que eu não tenho a tag de Rocketeer, ó, eu não tenho aqui, ó, tenho Legend, Master, Expert e Veterano. Nem de Pro eu tenho mais, né, Pro e Semipro, tá, mas enfim, eu não tenho mais a tag de Rocketeer, isso significa, mas não, nunca tive, né. Isso significa que pra você pegar a tag de Rocketeer, eu acho que é acima do level 100, ou até um pouco mais, mas acho que é acima do 100. Porque eu vi alguns Rocketeer que pegaram, tipo, 105, bem próximo disso, né, por isso que eu acho que é por esse nível aí, mano. Comenta aí qual nível que você pegou, eu não sei porque eu peguei o 90, tá ligado? Eu tava no 61, fui pro 90, assim, do nada. Acho que agora o level máximo deve ser bem, bem depois do 100, bem depois mesmo. Então, mano, agora o pessoal que era estagnado, né, lá no 75, que era o level máximo que tinha antigamente, agora vai poder ficar num level bem mais variado, tipo, 150. Tipo, antes tinha muitos level 75, uma galera imensa. Agora muitos desses que estavam no 75 vão estar, tipo, 110, 150, 180, aí vai dar uma variada um pouco melhor também. Acho que de principal foi isso. O que eu vi também, eu não sei se é verdade, porque eu não tenho as keys aqui pra fazer, é que agora nas trocas você consegue colocar no máximo 200 chaves. Aumentou muito o limite aí das chaves, é muito bom isso aí, pros caras que adoram trocar, trocam coisas caras. Agora o limite numa troca é de 200 chaves, uma coisa muito boa mesmo pro pessoal que troca muito, sabe, aquela coisa de dar 1000 keys e tal. Às vezes o cara é escamado por causa disso, agora com certeza vai melhorar muito essa parada da troca. Em breve teremos também o Rocket Pass, né, que é uma coisa que eu tô querendo muito, muito mesmo. E, mano, essa parada do clube é muito boa. Se você é um cara que joga muito ranqueada com as mesmas pessoas, tá ligado? Você joga, por exemplo, 3x3 sempre com aqueles dois amigos seus. Você pode criar um clube com eles, e quando vocês forem jogar uma ranqueada, vocês três no mesmo clube, e caírem com um time que também, todos os oponentes estão no mesmo clube, as cores dos times ficam personalizadas, uma coisa bem da hora. E não se preocupe que se você tem um amigo aí que não está no mesmo clube que o seu, você pode jogar com ele em qualquer modo de jogo, tanto casual quanto ranqueada, não muda nada, tá? O clube é só pra deixar aquela parada de um pouco mais profissional, digamos assim. E talvez no futuro tenha um torneio se envolvendo o clube, seria uma coisa bem da hora. Então aqui jogar uma partida privada contra quem, manos? Contra os bots, né, colocar aqui um mapa aleatório, manos, um mapa aleatório. Vamos lá, caiu Urban Central, vou jogar aqui com o meu Dominus, faz tempo já que eu não jogo umas privadinhas com os bots, né, umas exibição aqui. Ó, o nome do time tá ainda Brasil e Bélgica, tá certo. Eu fiz um, né, um vídeo jogando com Brasil e Bélgica e ainda tá aí, mano. Acho que resetou, na real. Ó, tá, a bola tá leve, os mutators aqui tão troll já, tem rumble também, a parada vai ser troll, deu pra ver que vai ser troll. Então, manos, comentem aí o que vocês acharam dessa atualização, quem jogou ainda, né, quem não jogou tem que atualizar, porque a atualização é bem grandinha. Por menos no... Ah, não. Congelei? Tá zoando, não, tá zoando que ele fez esse gol. Nem fodei. Mano, o que que foi isso? Ele sugou a bola e tocou. Ah, não, isso é um belo gol, isso eu chamo de um golaço. O que eu tava dizendo? Ah, a atualização no PC foi de 3 GB. Talvez nos consoles aí tenha sido um pouco menor, então... Um pouco mais de buenas. É igual, né? Ah, manos, eu nem esperei vir o Rambo pros bots, coitados. Nem esperei vir o Rambo. Vamos lá, 1x1. Não preciso concentrar tanto, porque o foco aqui... Não é jogar com os bots, é mesmo falar pra você que tem a atualização, é igual contra. Não. Quase. Uh, golaço. Nossa, mano. Gavetona. As cores estão customizadas aqui na partida. Tá tipo, meio que um amarelinho com vermelho. Meu amigo. Uh. Nossa, toquei pra trás. E é isso aí, né, mano? Eu tô louco que venha o Rocket Pass, sério. Tô tipo, muito, muito louco mesmo. É uma coisa que eu quero demais. Tenho certeza que a galera vai gostar também. Pra quem não sabe o Rocket Pass... Beleza. Vai ser quase a mesma coisa que o passe de batalha lá do Fortnite. Você compra ele, acho que vai ser com dinheiro real mesmo, não vai ser com chave aqui no jogo. Mas mesmo assim, né, você vai comprar, vai vir altos itens que você pode ganhar conforme você vai upando de categoria, digamos assim, né. Como se fosse o passe de batalha mesmo. Claro que não vai ser totalmente a mesma coisa, mas a funcionalidade é quase a mesma. Calma. Uh. Go. Go. Não pega. Pegou, mano. O cara pegou, véi. Como assim? Ah, não. Aí tá troll. Eu também. Ah, mano. O bot virou em mim, cara. Ah, não. Aí tá trollando. O bot virou na minha direção e me explodiu. Aí não dá pra ser feliz. Aí não dá mesmo. Aqui já explodiu o bot no kickoff? Uh. Não. Tem nem como explodir no kickoff. Quer dizer, até tem, né, mas... Não por querer assim toda hora. Pegar os pés aqui. Uh. Ah, errei. E o Cougar me explodiu. O Cougar, o Outlaw, o Roundhouse e o Buzz. Meu amigo, o Buzz sempre tá nas partidas, cara. O Buzz já é... Ah, acabou o boost. Beleza. O Buzz já é delay, mano. Tá na partida. Já é quase uma obrigação, mano. Ah, errei. Eu não sei nem porque eu não tô usando o Rumble. Acho que eu só usei o gelo aquela vez. Sai. Não. 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 Não foi. Foi. Ah, não creio. Ah, eu vou perder os bots, mano. Não é possível. Não é possível, cara. Eu não quero perder os bots assim. Logo minha estreia aqui, né? No Rocket League depois da atualização. Não que mude alguma coisa, né? Uh. Aí, beleza. Ah, e mais uma coisa. Os ranks não resetaram, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Os ranks continuam a mesma coisa. Pelo menos o meu, né? Se o teu resetou, aí já não sei de nada. Então, pro pessoal que tava pensando que o rank ia resetar. Não resetou. Aí, a bola foi pro lado. Subiu, subiu. Desceu, desceu. Aqui é gol. Gol de Vagabris. Gol de Vagabris. Ah, pro cima. Aí não dá pra ser feliz. Aqui é gol, quer ver? Não, se o bot ficar me chutando, mano. Com essa bota miserável. Estou... Estou... Uh. Aê. Cortei. Cortei. Uh. Ah, errei. Errei, manos. Calma que eu tô com o desentupidor. Aqui é... Ó. Ó. O bot puxou metade do caminho pra mim. Aí facilitou, bot. Aí facilitou pro... Pra mim. Se entrasse isso aí, nunca mais na tua vida, hein, bot. O quê? Parece que o bot grudou a bolinha. Uh. Aê, nossa. Eu achei que eu tinha mandado por cima. 5x4. Viramos aqui a partida. Vamos lá, mano. Tem que invocar o Dominus aqui do... O Dominus dos bots. Aê. 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 Gol. Gol. Chuta mesmo, bot. Chuta mesmo. Vou tentar me chutar, né? Eu chutei ele também. É isso aí. 6x4. Acho que a vitória aqui já é garantida. Não, eu não vou falar antes da hora, né? Se não... Eu tomo uns gols de kick-off aí. E a felicidade acaba num instante. Aê. 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 Nossa. Pode me explodir. Pode me explodir. 6 segundos mesmo. Tá sussa. Sussa na navussa. GG. Aê. Errou, mano. Errou. Ó. Ainda que cria... Trollar meu boost no último minuto, mano. Aí o bot... Aí o bot tá criando coisa impossível também, né? Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que você aproveite aí essa atualização que tá bem bacana. Veio com várias novidades. Então é isso, galera. Se gostou, deixe seu like. Não custa nada. Me ajuda muito. Então é isso, mano. Valeu. Falou. E eu fui. E eu fui. E eu fui.